Entre sombras misteriosas O sangue não me engana, como engana a fantasia Lá vemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, a vemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana, a vemos de ir a Viana Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento Quem para perde o jeito e morre a todo momento Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia Lá vemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, a vemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana, a vemos de ir a Viana Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença Os pecados têm vinte anos, os remorso têm oitenta Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia Lá vemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, a vemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana, a vemos de ir a Viana O meu sangue não me engana, a vemos de ir a Viana Tchau 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 Tchau